Nascido no subúrbio Com votos da família de vida feliz Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava ao fim do dia umedecer cansaço Com as fardas mais bonitas desse meu país Pagalhando o dedo e o dedo na viola Sorria e parecia mesmo ser feliz É vida boa Quanto tempo faz Que felicidade E que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções como as que fez meu pai De fazer canções como as que fez meu pai De fazer canções como as que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou o velho E falta, lhe confesso, que ainda hoje faz Me abracei na bola e pensei ser um dia Um craque da pelota ao me tornar rapaz Um dia chutei mal e machuquei o dedo E sem ter mais o velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou pra trás Uma inocência de criança de tão pouca idade E eu sem ter maldade Na inocência de criança de tão pouca idade Troquei de mal com Deus por me levar meu pai Troquei de mal com Deus por me levar meu pai Troquei de mal com Deus por me levar meu pai E assim crescendo eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia eu me tornei o bambambam da esquina Em toda brincadeira, em briga e namorada Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sem perceber eu era adulto já E vida voa Vai no tempo, vai Ah, mas que saudade Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade Que orgulho de seu filho ser igual seu pai Pois me beijaram a boca e me tornei tueta Mas tão habituado com o adverso Eu temo se um dia me machuca o verso E o meu medo maior é o espelho se quebrar 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 Meu medo maior Meu medo maior é o espelho se quebrar Meu medo maior é o espelho se quebrar Meu medo maior é o espelho se quebrar Eu em rosa Eu em rosa Rio em rosa, bem mansa porque a contradança é mais audaciosa Rio em rosa, até lá pra ignorância é uma coisa indecorosa Você parece que nem lembra mais de tempos atrás A tua figura era vergonhosa Eu me dividi querendo reconstituir Há quem hoje me vira o rosto assim Mas eu nem me abalo, você vai cair no cavalo Quando precisar de mim Rio em rosa, bem mansa porque a contradança é mais audaciosa Rio em rosa, apelar pra ignorância é uma coisa indecorosa Acho que estou é forçando demais as cordas locais Você não merece um dedo de prosa Pra resumir, faço questão de conferir Se se quebra ou não, um vaso ruim Saia no pinote, se não vai ser de camarote Que eu vou assistir seu fim Rio em rosa, bem mansa porque a contradança é mais audaciosa Rio em rosa, apelar pra ignorância é uma coisa indecorosa Rio em rosa, acho que estou é forçando demais Acho que estou é forçando demais as cordas locais Você não merece um dedo de prosa E pra resumir, faço questão de conferir Se se quebra ou não, um vaso ruim Saia no pinote, se não vai ser de camarote Que eu vou assistir seu fim Eu, hein, rosa? Saia no pinote, se não vai ser de camarote E lá vou eu Melhor que mereço Pagando a bom preço A evolução Ah, se não fosse o violão E o jeito de fazer samba Do tempo que quem fazia Corria do camburão Hoje não corre não Hoje o samba é decente E ninguém aguenta a gente A força de um samba não Pois quem faz samba fala e quem fala atenção Força nenhuma cala a voz da multidão E cantar ainda vai ser bom Quando o samba primeiro Não for prisioneiro desse desespero E resignação e lá vai minha voz Espalhando, então O meu samba guerreiro Fiel mensageiro da população E lá vou eu Melhor que mereço Pagando a bom preço A evolução Ah, se não fosse o violão E o jeito de fazer samba Do tempo que quem fazia Corria do camburão Hoje não corre não Hoje o samba é decente E ninguém aguenta a gente A força de um samba não Pois quem faz samba fala e quem fala atenção Força nenhuma cala a voz da multidão E cantar ainda vai ser bom Quando o samba primeiro Não for prisioneiro desse desespero E resignação e lá vai minha voz Espalhando, então Espalhando, então O meu samba guerreiro Fiel mensageiro da população E lá vou eu Para de beber, meu padre Meu compadre, deixa disso Larga essa mulher de lado Lembra do teu compromisso Para de beber, compadre Meu compadre, deixa disso Larga essa mulher, mulher de lado Lembra do teu compromisso Lembra do teu compromisso Lembra do teu compromisso Mas veja só que malandro Mas veja só que malandro É tal mulher que anda nos cabarets Entrou no artigo Entrou num artigo Entrou num artigo E lá vou eu Larga essa mulher, mulher de lado Lembra do teu compromisso Lembra do teu compromisso É tal mulher que anda nos cabarets Mas essa não paga dez Só vive trocando os pés, compadre Minha comadre diz que há desgraça Se é pouca você tá marcando Do topo o bicho ainda vai pegar Para de beber, compadre Meu compadre, deixa disso Larga essa mulher, larga essa mulher de lado Lembra do teu compromisso Para de beber, compadre Meu compadre, deixa disso Larga essa mulher, mulher de lado Lembra do teu compromisso Para de beber, compadre Meu compadre, deixa disso Larga essa mulher, mulher de lado Lembra do teu compromisso Anoitecer Outra vez vou sair Andar por andar Sem nada esperar Sem ter pra onde ir Vou caminhar Por aí a cantar Tentando acalmar as tristezas Por onde eu passar A minha vida boêmia de bar em bar É o meu amor sem paz Por um amor vulgar Que me abandonou Chorando os meus ars Me deixando também por maldade Saudades demais E eu vou levando minha alma aflita A noite a cidade é tão bonita A noite a cidade é tão bonita E eu vou levar A noite a noite aude A noite a noite a dia E eu vou levar Temba é o meu amor sem paz Por um amor vulgar que me abandonou Chorando os meus ais Me deixando também por maldade Saudades demais E eu vou levando minha alma aflita A noite a cidade é tão bonita Do Lamas ao Capela e da Mendiçá Passo no Bar Luís E no Amarelinho é que eu vou terminar E no Amarelinho é que eu vou terminar Quando o sol se derramar em toda sua essência Desafiando o poder da ciência Pra combater o mal E o mar Com suas águas bravias Levar consigo o pó dos nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar Sob a força de um temporal E os netos vão sufocar O barulho infernal Os homens vão se rebelar Os homens vão se rebelar Dessa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar Afinal Vai esplandecer Uma chuva de prata do céu vai descer O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florecer Vai florecer Cada grande cidade o mato vai cobrir Das ruínas Das ruínas um novo povo vai surgir E vai cantar afinal As pragas, as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval Mas quando o sol Quando o sol Se derramar em toda a sua essência Desafiando o poder da ciência Pra combater o mal E o mar Com suas águas bravias Levar consigo todos os nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar Sobre a força do temporal E os ventos vão sufocar O barulho infernal Os homens vão se rebelar Nessa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar Afinal Vai resplandecer Uma chuva de prata do céu vai descer O esplendor da mata vai renascer O mar do cão celebre O ar de novo vai ser natural E o ar de novo vai ser natural Vai florear Cada grande cidade O mato vai cobrir Das ruínas um novo povo vai surgir E vai cantar a final As pragas, as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval As pragas, as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval As pragas, as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval Nosso maestro, Cristóvão Vasco Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval No contrabaixo, José Santa Rosa Violão de Sete, Maurício Carrilho Violão de Sete, Cavaquinho, Jorge Sima Matera, Bézio Désio Jorge Simas, Maurício Carrilho, José Santa Rosa Violão Turquete, Cristóvão Baixos, Músicos do Brasil A natureza está clamando De tanto lutar não resistiu E a poesia está chorando Sobre o corpo do Brasil As matas sumindo da nossa bandeira O ouro cruzando as fronteiras do mar O azul é só poeira O branco em guerra está E o nosso índio tombou Pouca gente lutou Pela sua defesa E o canto dos pássaros se calou E o leito dos rios secou O país todo é uma tristeza Que poeta que sou Que poeta que sou Num canto de dor Eu choro pela natureza A natureza está clamando De tanto lutar não resistiu De tanto lutar não resistiu E a poesia está chorando O azul Sobre o corpo do Brasil As matas sumindo da nossa bandeira O ouro cruzando as fronteiras do mar O azul é só poeira O azul é só poeira O branco em guerra está E o nosso índio tombou Pouca gente lutou Pela sua defesa E o canto dos pássaros se calou E o leito dos rios secou O país todo é uma tristeza E poeta que sou Num canto de dor Eu choro pela natureza E poeta que sou Num canto de dor Eu choro pela natureza Eu cego Eu vou me banhar de manjericão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu contato Pra pedir pro santo pra rezar quebrando o corpo da mal-olhado Eu vou bater na madeira três vezes com o dedo cruzado Vou pendurar uma figa de aço no meu cordão Um casungado que a rua deve corta Um copo d'água no canto da porta A vela acesa e uma pimenteira no cordão Vou me banhar de manjericão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu condado Pra pedir pro santo pra rezar quebrando o corpo da mal-olhado É com vovó Maria que tem simpatia pra corpo fechado É com o pai Benedito que beija os aflitos com toque de mão E pai Antônio por a desengano E tem a reta de São Cipriano E tem as ervas que abrem os caminhos do cristão Eu vou me banhar de manjericão Eu vou me banhar de manjericão Eu vou voltar lá pro meu condado Pra pedir pro santo pra rezar quebrando o corpo da mal-olhado Eu vou bater na madeira três vezes com o dedo cruzado Vou pendurar uma figa de aço no meu cordão Em casa um galho da ruda que corta Um copo d'água no canto da porta A vela acesa e uma pimenteira no portão Eu vou me banhar de manjericão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu condado Pra pedir pro santo pra rezar quebrando o corpo da mal-olhado É com vovó-maria que tem simpatia pra corpo fechado É com padine de dupe que prensa os aflitos com pobre de mão Pai Antônio, curado e gigano E tem a reza de São Cipriano E tem as ervas que abrem os caminhos do cristão Mandinga pra lá Mandinga pra cá Mandinga pra lá É mandinga Mandinga pra lá Mandinga pra cá Mandinga pra lá É mandinga Mandinga pra lá Mandinga pra cá Mandinga pra lá É mandinga Mandinga pra cá Mandinga pra lá Uma trinta, trinta, trinta daraiaraiá O Corpo, a Morte Leva A Voz, some na Brisa A Dor, sobe pras Trevas O nome, a obra imortaliza. A morte vence o espírito, A brisa traz a música Que na vida é sempre a luz mais forte Ilumina a gente além da morte. Vem a mim, ó musica, Vem voar, Ouvi de onde estás a minha suplicar, Que eu bem sei talvez não seja a única. Vem a mim, ó musica, Vem secar do povo as lágrimas, Que todos já sofrem demais, E ajudam o mundo a viver em paz. Que todos já sofrem demais, E ajudam o mundo a viver em paz. A resеть, o dia, o dia, o dia A vag anticipação, Até a próxima vez e desce você derrata a vida. uarosta A música me ama Ela me deixa fazê-la A música é uma estrela Deitada na minha cama Ela me chega sem jeito Quase sem eu perceber Quando dou conta e vou ver Ela já entrou no meu peito No que ela entra, a alma sai Fica o meu corpo sem vida Volta depois como vida E eu nunca soube onde vai Meu olho dando a brilhar Meu dedo corre o papel E a voz repete o cordel Que se derrama do olhar Fico algum tempo perdido Até me recuperar Quase sem acreditar Se tudo teve sentido A música parte E eu desperto Pro mundo cruel Que aí está Com medo De ela não mais voltar Mas ela está sempre por perto Nada que existe é mais forte E eu quero aprender-lhe a medida De como compõe minha vida Que é para eu compor minha morte Não Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo Sobre o poder da criação Não Não precisa se estar nem feliz Nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Oh não Oh não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É Faz pensar Que existe uma força maior que nos guia Que está no ar Vem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar Chega nos angustiar E O poeta se deixa levar por essa magia E um verso vem vindo E vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Quando eu canto É para aliviar Meu pranto E o pranto de quem já Tanto sofreu Quando eu canto Estou sentindo a luz De um santo Estou ajoelhando Aos pés de Deus Canto para anunciar O dia Canto para amenizar A noite Canto para denunciar O açoite Canto também contra a tirania Canto porque numa melodia Acendo no coração Do povo A esperança A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz Do poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha suplicar Mensageiro sou da música O meu canto O meu canto é uma missão Tem força de oração E eu cumpro o meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar Eu vivo pra cantar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto Quando eu canto A morte me percorre E eu solto E eu solto Um canto da garganta Que a cigarra quando canta Morre E a madeira quando morre Canta Pra cantar Henrique Nossa Senhora Obrigada Um dia Um ser de luz nasceu Numa cidade do interior E o menino Deus te abençoou De manto branco ao se batizar Se transformou num sabiá Dona dos versos de um trovador E a rainha do seu lugar Sua voz, então, ao se espalhar Corria a chão, cruzava o mar Levada pelo ar Onde chegava e espantava a dor Com a força do seu cantar Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus chamou E ela se foi pra cantar Para além do luar Onde moram as estrelas E a gente fica a lembrar Vendo o céu clarear Meu sabiá Adeus, meu sabiá Até um dia Canta, meu sabiá Boa, meu sabiá Adeus, meu sabiá Até um dia Nasceu, meu sabiá Nasceu, moleque preto é mané Nasceu, moleque preto é mané Viveu dentro dos gueto é mais um Viveu dentro dos gueto é mais um Vivendo de armação cafetão Crioula, analfabeto é ninguém Foi marginalizado é ladrão Mas tem curso completo é febem Pela contravenção, bandidão Chico, preto, camarada Os homens tão querendo te mandar pro céu Andaram te entregando Armaram uma cilada Masticando os pés sujos Os caras de aluguel Soberam cantar galo Entraram na cruzada Cercaram a caixa d'água Invadiram o borel Passaram a roça e fecharam a bocada Já estão na catacumba Que é o teu quartel É cheio de processo Ele é o tal Tem retrato Falado Ele é o pão Por todo lado Impressa em jornal Mas não pagou prisão Ele é o pão Falando brincadeira É doutor Jamais foi grampeado na mão Na eterna brincadeira que entrou De polícia e ladrão Três oitão Chico, preto, amizade A tua vida é mesmo de tirar o chapéu Pulando que nem sapo Pra fugir das grade Andando pelo mato Que nem cascavel Morando que nem rato Só por liberdade Vivendo que nem bicho No mundo cruel Ganga zumba do morro Zumbi da cidade A tua história um dia Vai virar cordel Pulando que nem sapo Pra fugir das grade Andando pelo mato Que nem cascavel Morando que nem rato Só por liberdade Vivendo que nem bicho Num mundo cruel Ganga zumba do morro Zumbi da cidade A tua história um dia Vai virar Cordel Ótimo É Ótimo Rio de Janeiro Salve São Sebastião Santo Padroeiro Samba, amor e tradição Esquece a tristeza Que é hora do Rio Canta Com tanta beleza A gente não pode chorar É na passarela É na Cinelândia A tribuna popular Quero da vista chinesa Ver a natureza se descortinar Quero outra vez ver meu time Fazendo esse meu maracanã vibrar Copacabana é princesinha a vida inteira A capital do samba ainda é madureira Em Paqueta tem flores Ilha dos meus amores Que lembra o amor do imperador pela marquesa Lá nos jardins do bairro imperial Ai, como é linda a criança Malandro tem que respeitar Ora, meu rio Ora, meu rio Vem cantar de novo Sorria, meu corpo E o Cristo Redentor E o Cristo Redentor quer te abraçar Hoje a minha escola veio desfilar Pra mostrar que o samba Pra mostrar que o samba não pode parar Ó, linda morena Ó, linda morena Quero ver passar No doce balanço O caminho do mar E o 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 mar O mar Ora, meu rio Obrigado Meu samba sempre foi tirado do peito Quando sai, já sai com meu jeito Com malícia e opinião Meu samba sempre foi tirado do peito Por favor, exige o respeito Com a cor do meu pavilhão Meu samba sempre foi tirado do peito Quando sai, já sai com meu jeito Com malícia e opinião Meu samba sempre foi mostrado direito Por favor, exige o respeito Com a cor do meu pavilhão Samba de primeira é peão de ponteira Rodando na cera do chão Puro pau, pão, pereira, portela e mangueira Quintal, gafeira e salão Falo de cadeira, sonora, madeira Samba de primeira mão Já tô na fogueira e levanto a bandeira do meu coração Brasil verde, verde, amarelo, azul e branco Que é o meu brazão Coincidentemente, a cor da tradição Meu samba sempre foi tirado do peito Quando sai, já sai com meu jeito Com malícia e opinião Meu samba sempre foi mostrado direito Por favor, exige o respeito Com a cor do meu pavilhão Samba de primeira é peão de ponteira Rodando na cera do chão Puro pau, pereira, portela e mangueira Quintal, gafeira e salão Pelo de cadeira, sonora, madeira Samba de primeira mão Já tô na fogueira e levanto a bandeira do meu coração Brasil verde, amarelo, azul e branco Que é o meu brazão Coincidentemente, a cor da tradição Brasil verde, amarelo, azul e branco Que é o meu brazão Coincidentemente, a cor da tradição Valeu, obrigado Quando eu olho o meu olho além do espelho Tem alguém que me olha e não sou eu Vive dentro do meu olho vermelho É o olhar do meu pai que já morreu O meu olho parece um aparelho De quem sempre me olhou e protegeu Assim como o meu olho dá conselho Quando eu olho no olhar de um filho meu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Sempre que um filho meu me dá um beijo Sei que o amor do meu pai não se perdeu Só de olhar seu olhar sei seu desejo Assim como meu pai sabia o meu Mas meu pai foi simbora no cortejo E no espelho eu chorei Porque doeu Só que vendo meu filho agora eu vejo Ele é o espelho do espelho que sou eu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Toda imagem no espelho refletida Tem mil faces que o tempo ali prendeu Todos tem qualquer coisa repetida Um pedaço de quem nos concebeu A missão do meu pai já foi cumprida Vou cumprir a missão que Deus me deu Se meu pai for espelho em minha vida Quero ser o meu filho espelho seu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar 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 Meu medo maior Obrigado 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 Obrigado